O entrevistado de hoje é humorista, escritor e tá há anos no ar com um dos maiores programas de comédia da TV brasileira. A praça é nossa. Hoje o Fael Entrevista é com Duca Pantaleão. Fael, meu nome é Duca Pantaleão, sou ator, escritor, comediante, tô aqui confinado aqui no coronavírus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa hora que você está assistindo esse vídeo antes de qualquer coisa. Deixa seu like aqui embaixo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Quando eu lançar o vídeo, aí você vai ficar sabendo. É uma grande honra o Duca que é da Praça Nossa, um dos maiores programas de humor de todos os tempos da televisão brasileira. Realmente, muito feliz de ter você aqui no canal Rafa Pestana. Editor, solta a vinheta! Além de comediante, eu também sou autor, sou escritor, eu faço literatura na faculdade. Eu fiquei muito feliz, Duca, por saber que você também tem uma grande relação com a literatura. Eu queria saber aí de você como que é essa relação sua com a literatura. Minha relação com a literatura foi desde pequeno mesmo, porque eu, quando era moleque, eu pedia de Natal, eu pedia livro para minha avó. E a literatura, para mim, é muito importante a pessoa ler, né, viajar na leitura. E assim eu me tornei um escritor. Seu escritor de livro infantil, eu tenho quatro livros publicados. Meu quinto livro vai sair esse ano, se Deus quiser. E são livros infantis, em homenagem às minhas filhas e às pessoas da minha família. É muito legal mesmo trabalhar com... Com esse... Essa literatura infantil, né, que faz a gente, né, viajar e criar... Sua trajetória na comédia começou no jogo do Miguel Nader. Eu queria saber como foi esse início na comédia. Então, cara, foi assim mesmo que começou a minha vida na comédia. Eu estava num show lá no Cambunhas Mall, não sou do Miguel Nader, ele falou, alguém sabe contar uma piada, eu levantei o braço. Desde então, não parei mais, né, foram... São quase dez anos, mais de dez anos, né, fazia 11 anos de comédia, esse ano. E em 2010, eu já estava no Faustão, fazendo Quem Chega Lá. Em 2011, junto com os meninos, com o Jefinho e Rafael, a gente começou o nosso trio, né, e estamos na praça nossa até hoje. Graças a Deus, né, cara? Muito legal. É muito bom trabalhar com a comédia. É muito bom você sentir a energia do público. É... É abençoada essa parada. Além do grande Costinha, eu queria saber, Educa, de você, quais são suas principais referências na comédia? Então, Costinha foi o cara que eu cresci escutando ele, né, um dia escumpriu na festa e... Foi minha primeira referência mesmo. E eu, quando comecei na comédia, comecei contando piada, não tinha texto, não tinha nada. Então, eu conheço muita piada mesmo, muita piada. Eu acho muito maneiro, eu acho uma arte muito legal. Um bom contador de piada é sensacional, né? Ele faz a alegria da galera. E tem Costinha, tem Matheus Ceará, tem Paulinho Gogó. Tem muita gente que é referência pra mim, cara. Tem... Tem Jefinho, tem Rafael, tem o Saul Laranjeira, tem... Tem Enio Vivonas, Zé Américo, Renê. Tem mó galera, é mó barato, é maneiro pra caramba. Duca Pantaleo me diz como é trabalhar ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, essa grande lenda do humor brasileiro. Ah, pô, trabalhar com o Carlos Alberto pra mim, trabalhar com o Carlos Alberto pra mim é... Pô, não tem palavra, né? Porque a gente tá fazendo parte de um... De algo que vai ficar pra eternidade, eu acho. Que o Carlos Alberto, na televisão brasileira, né? Ele é um dos remanescentes aí. E a praça é nossa hoje, cara. Hoje, desde a época que a gente entrou, a gente tá ganhando da Globo direto no Ibope. Então é muito maneiro mesmo. Vamos ver, né? A gente consegue dar continuidade a isso aí. Vida longa ao mestre Carlos Alberto. Nunca conta pra gente quais seus próximos projetos. Eu com o meu... Meu show e entrei cartaz agora em Miterói, o Dois de Mim, sabe qual é? Que é um show que eu faço comédia e falo da minha vida real, que eu sou dependente químico também, né? E foi um show que eu fiz uma estreia em setembro, um dia só. E foi sensacional. Tive uma resposta maravilhosa do público. As pessoas entenderam o que eu quis passar, né? A coisa do... São dois microfones no palco. Eu quero mesmo rodar o Brasil com esse show. Mostrar pra criançada aí que tá querendo... Que tá... Começa a viver, a entrar numa de começar a beber, isso e aquilo. Isso pode ter um final não muito feliz. Então, quem quiser me seguir aí é Duca Panta no Instagram, né? Duca Pantalhão lá no TikTok e minhas páginas no Facebook. Duca Pantalhão. Valeu, galera. Tô careca aí. Porque... O nego tá pirando, hein, cara? Rapaziada, gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você achou do vídeo, se você gostou. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like que é muito importante. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend